Eu não entendia a minha situação, não entendia o que a gente passava e queria sempre uma vida diferente, sabe? Eu queria, tipo, que a minha mãe me desse mesada, porque eu não entendia, porque uma caulical tinha uma casa daquela, porque, tipo assim, não, eu não entendia, parceiro, tipo assim, eu queria ganhar mesada e queria que minha mãe me desse um monte de roupa, meu pai me desse um monte de roupa, um monte de tênis, tipo, e eu não aceitava. E, tipo, eu pedia, ó, pra você ver, eu lembro que eu ganhei do meu pai, mano, além do essencial, que é a casa e o alimento, né, ligado? E uma família, tipo assim, a bike, uma blusa e dois tênis, três tênis, eu lembro. Só isso, mano, tá ligado? Tipo, que eu ganhei do meu pai, tá ligado? De quê? Porque tava dentro das condições, tipo assim, então tinha vezes que eu falava, mãe, me dá uma camisa de dez reais, aí minha mãe não tem, não tem, isso que me, tá ligado? Me cortava aí. Tanto que tem uma época da minha vida que eu consegui presentear a minha mãe, tá ligado? Que eu já consegui ajudar a minha família antes mesmo, tipo, de eu ter uma condição que eu tenho hoje, tá ligado? Pode quê? Que eu vou contar também. Então, pique, eu não aceitava. Aí também apanhando muito, mano. Aí um dia lá me deu uma neurose, falei, mano, vou fugir de novo. Aí eu fui... Dessa vez não tem volta, né? Dessa vez não tem volta. Aí, tipo, eu fui, fiz uma... peguei um papel, fiz aqueles bonequinhos, tá ligado? Esse bonequinho... Bonequinho de... Aqui que você faz só a cabeça, o corpinhozinho. Fiz milinguido. É, fiz minha mãe, cabelinho, fiz meu pai, fiz meu irmão e fiz eu de bike, indo embora por uma estrada. Tá ligado? E falei, essa família não é pra mim. Claro, né? Eu quero... É? Essa família é, pai? Meu Deus. Essa família não é pra mim. Vocês não me amam. Aí eu fui, mano, peguei a bike, mano. Tipo, parecia aquela musiquinha de filme. Fui bem triste. A bike do teu pai? Não, não. Peguei a minha bike. Aí peguei a minha bike, assim, pá, mano. Pedalando, fui. Peguei a Fernão Dias. Pedalando, fui. Passei. Deu, mano. Deu, tipo, uns oito, dez quilômetros, assim, mano. Aí fui. A hora que eu tô passando, assim, passei a rodoviária, passei mais um pouquinho, uma entradinha de Bragança. Porque eu tava decidido, eu ia vir pra minha avó, mano. Tá ligado? Porque caso de vó, eu pensei, cara, eu vou pra avó, a avó vai me... Vem cá, vem cá. Fica aqui, fica à vontade. Tá ligado? Aí eu vou pra minha avó, mano. Aí, pedalando, pedalando, pedalando. Estourou a porra da corrente da bike, mano. Aí eu voltei empurrando a bicicleta, mano. Aí eu falei, não vou mais, não, mano. Não é pra me fugir, não, mano. Aí eu voltei empurrando a bicicleta. Não voltei pra casa. Fui e deitei no banco da praça. Aí aquela música, eu dormi na praça, pensando na minha família, com essa música. Aí eu dormi no banco da praça, assim, pá. Aí daqui a pouco, eu sugi. Carro do meu pai, né? Carro do meu pai, né? Daqui a pouco eu li lá na frente, assim, mano. Falei, puta, meu pai, mano. Ele tá me procurando. Aí eu já coloquei a bike meio de cantuzinho, assim. Fiquei deitado, mano. Aí tinha uns arbustinhos, assim. Fiquei deitado, pá. Aí ele passou. Aí eu... Suave. Deitei. Na hora que eu li pro lado, ele tá do meu lado. Aí ele falou, de novo, Oliver. Oliver, de novo. Falei, ah, pai. Não, tá bom. Aí ele começou a perceber que eu tava, tipo, que eu tava com problema emocional. Que, tipo, eu já tava, tava com... Tipo, tomando decisões. Que, que, tipo, meu, não... Era muito... É, tipo, não ia ter volta depois. E também, pra minha idade, né? Tipo, 13, 14 anos, 12. Tipo, querendo já fugir de casa. Tipo, revoltado. Então, foi aí que o meu pai meio que já começou a entender um pouco mais, tá ligado? Mais fora os coros, mas aí... Chega, louco. Tipo, voltado. 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 O que é isso?